Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro Ministro, veio à Câmara exibir satisfação com o relatório da Comissão Europeia sobre o Programa Nacional de Reformas que o Governo apresentou e citou algumas das observações que foram feitas, culminando com uma de sua palavra, presumo eu, porque esta eu não encontrei no relatório que a Comissão Europeia fez sobre esta matéria, dizendo que finalmente o país estava a corrigir a estratégia errada de competitividade baseada no empobrecimento que vinha do passado. E quero dizer ao Sr. Primeiro Ministro que continua a confundir muito as coisas. Realmente a nossa estratégia de competitividade não se baseava no empobrecimento. A falta de competitividade do país é que empobreceu a economia portuguesa e empobreceu os portugueses, Sr. Primeiro Ministro. Está muito equivocado, portanto. Enquanto continuar a fazer alguma confusão com estes conceitos, Sr. Primeiro Ministro, não é de estranhar que as consequências da nova estratégia que o Governo está a seguir produza os resultados que estão à vista e não aqueles que é suposto intuir para futuro, porque sobre esses também já falaremos. Os resultados que estão à vista são um crescimento inferior àquele que nós registámos há um ano, quando olhamos para o primeiro trimestre deste ano, comparando com o primeiro trimestre de há um ano atrás. Quer dizer, o ritmo de crescimento da economia portuguesa abrandou. Mais do que isso, como já tive a ocasião de dizer, abrandou suficientemente para que mesmo que venha a melhorar, como não melhorou nos últimos 10 anos em Portugal, ainda assim será muito difícil chegar a uma meta anual de 1,2%, quanto mais àquela que era a perspectiva do Governo. Mas os resultados que já são observados vão todos contra aquilo que era a expectativa e a promessa do Governo. O desemprego, que aumentou, o emprego que foi destruído no primeiro trimestre, 48 mil postos de trabalho, as exportações que interromperam um ciclo virtuoso de muitos anos, sobretudo as exportações de bens, evidentemente, saberemos mais tarde o que respeita ao turismo, e sobretudo o investimento que caiu face àquilo que foi a recuperação iniciada em 2015. Ó Sr. Primeiro-Ministro, por estas razões todas, porque é que então os resultados que o Governo pode observar na economia e que resultam da sua nova orientação estratégica, não estão de acordo com aquilo que foi a promessa do próprio Governo. Em segundo lugar, se a Comissão Europeia está tão satisfeita com o PNR e a maneira como o Governo se propõe atacar o futuro da execução das reformas, por que razão subsistem tantas dúvidas, por exemplo, no parecer do Conselho de Finanças Públicas Portuguesas, quanto à capacidade de fazer evoluir favoravelmente aquilo que são os esforços para reduzir o déficit estrutural. E em terceiro lugar, por que é que no meio de tanto enleio se fala então de sanções contra Portugal? Muito obrigado.